Essa música Quem chorou Que não vai embora Quem chorou Quem chorou Que não vai embora Quem gosta de mim Abraço aí Amor Eu te sentarinho Por que Eu vivo Eu morri Por que Se não sei se a saudade Eu te sentarinho Será 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 Você Você Não sei se a saudade Será Vai embora Será Vai embora Por que Gosta De mim Pois Eu Eu